Olá a todos, aqui estou eu novamente para conversar com vocês sobre tecnologia no nosso canal de vídeo, o canal do Instituto Newton Sebraka. Eu sou Newton Sebraka e como eu faço em determinadas sessões dos nossos vídeos, eu exploro determinados assuntos diferentes. Eu exploro tecnologia, eu exploro circuitos, eu exploro componentes e eu faço coisas também como contar um pouco sobre o passado da eletrônica. E é essa nossa sessão de arqueologia, em que eu me imagino numa máquina do tempo, voltando ao passado e conversando com pessoas lá dos anos 10, 20 e 30 do século passado sobre tecnologia. E eu visito, de forma imaginária, profissionais daquela época. Vocês podem ver mais sobre esse vídeo de hoje no nosso site, na sessão de artigos, no artigo 4392, em que eu vou tratar justamente agora do tema abordado. Eu encontrei lá o nosso técnico, lá dos anos 30, trabalhando num um equipamento bastante estranho. Ele estava trabalhando num cambiador, que era muito usado naquela época. Vocês sabem o que é um cambiador? Todo mundo tinha um naquela época, era tão comum como são hoje os equipamentos de TV e de FM, da eletrônica recreativa. Todo mundo lá tinha o seu cambiador. Pensem no que é isso, não vale perguntar lá pro vovô ou pro titio, certo? Que são lá do passado, que eles sabem o que é isso. E alguns profissionais ou amadores da música hoje também sabem o que é isso. No meio desse vídeo, eu vou dar um intervalo, que é pra vocês pensarem nesses termos. É lógico que eu levei o meu celular com o palmanac do site gravado, porque lá tem todos esses termos explicados que você pode consultar a qualquer momento quando tiver na dúvida, quando alguém falar alguma coisa estranha de tecnologia com você. Pois bem, ele estava mexendo no cambiador. E eu perguntei por que que ele estava mexendo naquele cambiador. E ele disse que ele estava com um problema de flutter. F-L-U-T-T-R. Flutter ou flutter, tanto faz, depende da pronúncia, se você é australiano, sul-africano, inglês, canadense ou americano, existem boas variastões, né? Vocês sabem que os australianos, eles não falam boat para barco, não. Eles falam boite. Então, vocês vejam que a pronúncia, às vezes, vocês ficam muito preocupados quando viajam com a sua pronúncia, né? Mas é mais ou menos como o português de Portugal, português de Moçambique, português de Angola, também tem suas diferenças. Mas o fato é que o problema lá do cambiador dele estava com o flutter, apresentando o flutter, e ele precisava reparar. Vocês sabem o que que é isso? Se vocês mexem, gostam de tocar discos ainda, usam ainda tocar as suas bolachas, né? No tocadisco antigo, vocês sabem o que que é isso? Então, ele pediu que eu ajudasse e pegasse lá na estante de instrumentos dele, um Grawler. Grawler é G-R-O-W-L-R-E, é o que? Vocês sabem o que é? Eu tive que consultar lá novamente o meu arquivo do celular para saber o que que eu ia pegar lá na estante. E foi fácil. Eu peguei, porque ele ia testar o motor do cambiador dele. Já dei uma pista, o cambiador usa o motor, certo? Você já pode pensar no que que era isso. Então, pensem lá no que que é um Grawler. E aí, no teste, ele percebeu que também poderia estar havendo um problema de coging no motor do cambiador dele, que estava causando lá o tal do flutter. E o que que é o coging? C-O-G-G-I-N-G. Assim que se escreve coging. Vocês sabem o que que é? Eu vou explicar, é lógico, depois para aqueles que realmente desejam aprender um pouco mais sobre a tecnologia antiga, porque é muito interessante. Eu estou pegando o roteiro porque ele faz parte justamente do artigo. Então, eu estou pegando os termos que realmente foram utilizados lá. E realmente, para saber se estava ocorrendo o coging, ele me pediu que eu pegasse lá um ondógrafo na estante dele. Mas é lógico que, hoje em dia, a gente não usa mais o ondógrafo, né? Existem os osciloscópios, então vocês já podem ter uma ideia do que se trata, né? E eu peguei o ondógrafo, e aí a gente foi lá e pegou o ondógrafo e o ajustou para que ele operasse no roll mode, modo de imagem rolante. O que será que é isso, né? E nessa modalidade acontecem algumas coisas que, até hoje, vocês vão encontrar isso em osciloscópios modernos, né? E nós pensamos, então, em medir a rotação do tal do cambiador. E para isso a gente usou o quê? Um circuito que tinha um sensor bastante estranho. E eu perguntei para ele o que que era aquilo. E ele me falou que era um talófide. Vocês sabem o que que é um talófide? Não tem ideia, né? Hoje a gente não usa mais isso. Nós temos dispositivos semicondutores equivalentes, né? Eu já falei num vídeo passado que o dispositivo semicondutor equivalente à válvula tunga é o diodo semicondutor. Qual é o dispositivo moderno equivalente a um talófide? Vocês sabem o que que é? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e volto com as explicações desse nosso vídeo de arqueologia eletrônica. Podcast INCB Tecnologia. Entrevistas, novidades, dicas importantes sobre o mundo da tecnologia. Assine agora nos principais canais de podcasts. Vamos lá então às respostas. Eu acho que você acertou tudo. Logo, logo nós vamos pensar numa modalidade de vídeo em que os nossos acompanhantes de nosso canal de vídeo poderão concorrer a prêmios com descontos em nossos cursos, livros e outras coisas mais, em lojas de componentes, em fornecedores. Cambiador. Cambiador é um toca-disco, mas é um toca-disco automático que troca automaticamente os discos à medida que eles vão terminando. Era muito comum isso nos aparelhos de alta fidelidade. Era um toca-disco automático. Ele possuía um cambiador que cambiava os discos, ele trocava os discos. Então, já sabem o que é um cambiador. Ele apresentava o flúter. O que é o flúter? É aquela flutuação de intensidade do som que faz com que o som seja modulado. O som vai e vem rapidamente como se houvesse uma alta alteração na velocidade do motor que gira o disco. Esse defeito é bastante comum nos tocas-disco, mesmo modernos, que usam sistemas mecânicos de acoplamento para o toca-disco através de correias, por exemplo. Então, pode haver uma... E o motor, ela provoca essa modulação do som que vai refletir na qualidade da reprodução. E ele pediu que eu pegasse um roller. O roller é o provador auditivo de continuidade, porque ele queria verificar o enrolamento do motor, se tinha algum problema. E ele falou que, então, como o motor estava bem, que poderia estar vendo o co-d-gen. O que que é co-d-gen? Co-d-gen é um efeito muito interessante. As armaduras do motor, elas têm uma dimensão relativamente grande, elas não são infinitamente pequenas. Então, à medida que elas passam diante da bobina, elas têm um efeito em que o campo magnético sobe até atingir o máximo e depois desce. Então, isso aí faz com que a rotação do motor seja modulada. Ela não é uniforme. Ela tem uma modulação em amplitude que se reflete no som de um toca-discos, por exemplo. Isso pode ocorrer com outros tipos de motores e esse efeito pode até afetar alguns outros equipamentos que usam motores dotados, por exemplo, de armaduras. Até mesmo no motor sem contatos, motor sem escovas, pode haver esse problema que deve ser analisado quando se faz um projeto sensível a esse efeito. E como é que ele fez para analisar esse efeito? Saber se estava ocorrendo o co-d-gen. Ele pediu que eu pegasse um ondógrafo. Ondógrafo é um registrador gráfico de formas de onda. Isso aí utilizava antigamente quando ainda não existiam osciloscópios baratos. Ele era um registrador que gravava numa folha de papel, como se fosse uma impressora, a forma de onda que você estava observando. Era mais ou menos como um sismógrafo que registra terremoto, que ele marca. Ele tem uma pena que ela oscila sobre um papel à medida que ele se move e registra a forma de onda. E nós colocamos ele no modo ROW MODE, que é o sinal que é apresentado, no caso, no papel, antes de completar um ciclo. A gente podia ter um ciclo só de amostragem e ver se estava acontecendo a modulação. Nos osciloscópios modernos, a gente usa esse modo de operação para analisar sinais de frequências muito baixas, por exemplo, quando a gente faz qualidade de energia. E, finalmente, nós falamos na tal da talófide. O que é o talófide ou talófida? É um sensor resistivo de luz. É uma célula fotocondutiva semelhante ao LDR, só que ela usa sulfeto de talio. Talio é um elemento químico. Então, ela é chamada de talófida porque usava o talio. É lógico que tudo isso não existe mais. Não se espante se você abrir lá uma caixa de componentes muito antigos encontrada numa sucata e encontrar uma talófida lá. Vocês vão saber o que é e até mesmo como usar. Até mais! Vão lá na nossa sessão do almanac se tiverem dúvidas em qualquer termotec, ou então acompanhem os nossos artigos e os nossos vídeos de arqueologia. Até mais!